...técnica, como a outra equipe técnica que estava presente, pelo esforço que fizeram para conseguir tornar possível esse show acontecer. Tá ok? Então, esse é mais um show da turnê entre filhos de 49 anos. Vamos apresentar para vocês todos os shows, todos os sucessos e todas as fases que nós atravessamos. Mas o importante é a participação de vocês, cantando, dançando com a gente o tempo todo, tá? Porque essa troca de energia e sonhinha que faz o show, tá legal. Então, quero fazer uma coisa, ó, estou vendo aqui o celular, quem está filmando ou fotografando, aproveita e marca a gente. Manda para a gente, arroba, tem filhos, oficial. A gente quer ver essas mensagens, essas imagens que vocês fazem, tá? Muito legal esse enciclado de nós. Tá bom, gente? Vamos, então! 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 Vamos! Vamos, então! 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 Vamos! Vamos, então! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem que sentir, que se precisar Manha, 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 manha Não pode sentir, que se sentir Força, que se sentir, que se sentir Prazer, que se sentir, que se sentir Prazer, que se sentir, que se sentir, que se sentir Prazer Prazer Não tem que sentir, que se sentir Prazer O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?